Estamos de volta com o nosso estúdio aberto e o papo agora, rapaz, vocês vão conhecer um produto, um serviço novo que tá chegando no mercado aí sensacional, tô aqui com Luiz Marques da Grigol, Grigol, é assim que fala Luiz, eu errei? Não, e acho que tem que puxar esse lado mesmo. O gol, de ir, de vamos, ah, de gol! Também! É, mas é o gol do ir, né, do fomos! Do ir, do inglês, isso! E seja muito bem-vindo, vamos bater um papo aí. Obrigado, obrigado pela oportunidade, pra mim é um prazer poder estar com vocês aí, debatendo um pouco sobre as novidades que estão aparecendo e trazendo alguma solução aí pra esse mercado tão conturbado que é o mercado de autopeças no Brasil. Ô Luiz, eu quero que você explique de cara o que que é o Grigol, o que que é o aplicativo, o que que é o serviço, né, não é só um aplicativo, é um serviço, é uma empresa, pra que daí eu comece a te fazer as cutucadas, de onde surgiu, vamos lá. Desde que você não use esse martelo aí, tá tudo certo. Não, isso aqui é só quando eu falo de política, aí eu bato, né, eu bato no telefone, aí... Acaba a mesa. Quando é político, o bicho pega, mas o papo empresarial fica mais leve. Ótimo. Bom, então, a Grigol, né, a Grigol, na verdade, ela nasce de uma dor muito latente hoje no mercado, que é aquele autônomo, né, o dono do veículo, o próprio dono de oficina, que vai atrás de uma peça pro caminhão que tá parado. E por que que isso é tão complicado? O primeiro ponto é você descobrir que peça, qual que é o party number, qual que é o item exato pra aquele veículo. Isso é um grande problema. Eu sei disso, pra carro comum eu sei disso. Não é assim que acontece? Você fica desesperado, né? Desesperado. E aí você vai atrás de informação. O mecânico fala assim, precisa comprar... Aí ele fala uma peça assim, que pra ele tem a maior naturalidade, e pra gente não faz o menor sentido, né? Exatamente. É ruim. E às vezes aquela história, o ano modelo, aí muda, aí a bomba d'água não é exatamente aquela, não monta, enfim, dá muito retrabalho. Então a gente vem exatamente com uma pegada tecnológica, né, de informação, pra você descobrir. Ao toque do... E a gente falou do aplicativo, você pode entrar no nosso site, o www.... Ah, tem no site também. Tem no site também, ele funciona da mesma maneira. Tá. O www.peca-agrigo, peca de peça, né? Tá. Peça-agrigo, peca de cedilha, cedilha.com.br. E lá você entra com a placa do seu veículo, e o sistema já vai buscar pra você as peças que você tem relacionadas àquele veículo em particular. Pela placa? Pela placa, Weds. E aí você economiza muito tempo atrás, porque hoje em dia, o que que acontece? O que que é o natural? São as pessoas buscarem catálogos. Normalmente o cara de oficina vai pegar um catálogo que ele tem de 10 anos atrás. Papel ainda. Já tem graxa no meio, aquela história toda, até achar a peça adequada. Aí ele vai confirmar se é aquela peça mesmo. A gente já traz toda essa informação. E mais interessante, já chega a peça, você já vê a peça, as marcas disponíveis. Claro. Existem marcas premium, marcas que a gente fala de combate, estão todas lá. E com preço e disponibilidade. Quer dizer, ao toque de um clique, você já tem todas as informações que você precisa. Tá, mas não é? Então você não vende o serviço de busca, você vende a peça também. A peça, Weds. Ah, então o cara pega... Peraí, vamos lá. Vamos lá. Eu fui lá... Evidente que você está falando de peças pra caminhão. Isso, só linha de ísio. Então vamos lá que eu tenho um caminhão. Exatamente. O cara vai lá e digita a placa dele. Exato. Então se o mecânico falou, ó, preciso de uma rebimboca da parafuseta, ele já põe, ele procura as rebimbocas da parafuseta relacionadas ao caminhão dele ali. Que ele tem estacionado ali no pátio. E aí tem um botãozinho lá, comprar. Exatamente. Tem a peça, se não... Exatamente. Ah, o bagulho é completo. E aí... O bagulho é louco, como dizia um filósofo que eu digo. Que legal. E aí, Weds, não termina aí, porque também não interessa só você falar a peça. Agora eu vou te sacanear também. Eu errei o nome da sua empresa no início, que você falou, eu chamei de Grigô e você chama de Grigo. Você está me chamando de Weds, é eu, disse. Ah, Weds. Mas saiba em frente, não é para cortar, não. Vamos em frente. Vamos em frente. Vamos lá. Olha, na verdade eu vou chamar você de parça, então. Pode chamar. Pode chamar, meu parça fica tudo tranquilo. Vamos em frente. E aí, na verdade, não para aí a jornada. Imagina a dor desse cara. Ele achou a peça, ele sabe qual é a peça que ele precisa e eu quero saber o seguinte, é a disponibilidade. Porque não adianta você falar, a peça que você precisa é essa, se você não tem a peça disponível para atender esse veículo. Porque o veículo, quando a gente fala de veículo de passeio, né, o carro, ele é diferente. Se o seu carro quebra, o que você vai fazer? Você vai mandar para o mecânico, se demorar dois, três dias, hoje tem Uber, hoje tem tantos modais disponíveis. Mas é um BO do carro. É um BOzinho. É um BOzinho. Bozinho. Eu que sei, estou tentando arrumar a peça do meu retrovisor no meu carro, que eu vou falar para você. Pera que a gente não trabalha com isso. Se alguém tiver a peça, por favor, me procure que eu compro. Não acha o raio da peça, velho? Exatamente. Agora, se imagina um caminhão. Você é louco. E o autônomo, o caminhão, ele depende daquilo para sobreviver. Caminhão parado é dinheiro. Caminhão parado é prejuízo, né? É dinheiro empatado. Então, a gente consegue também disponibilizar muito rápido essa peça. Hoje, a gente tem um serviço muito bacana, em nível da Grande São Paulo, está no raio de 60 quilômetros, atendendo Osasco e região, a gente consegue entregar em até quatro horas. Quatro horas? Cara, se você imaginar... Uma peça de carro, de caminhão. De caminhão. Qualquer peça. Qualquer peça. Se for um negócio, fica com o microfone mais perto. A gente, na verdade, as peças de caminhão, por natureza, já são grandes. Então, a gente tem todo o modal. A gente pode entregar tanto com moto, fiorino, até as vans e chega até um certo momento que a gente já entregou até de caminhão. Caminhãozinho, lógico. Porque dependendo do tamanho e também do volume. Caraca, mano. É isso aí. É muito legal. E aí, a gente consegue atender muito rápido esse cara. Enquanto, imagina, enquanto o pessoal que está fazendo a manutenção está desmontando o caminhão, desmontando, pegando a peça que ele precisa trocar. Ao desmontar o caminhão, quando ele vai montar, a peça já está lá. Quatro horas é muito rápido. Quatro horas é... Então, assim, o veículo não fica parado. Que louco. Qual que é a transformação que a gente quer trazer para esse mercado? Exatamente isso. Mas, peraí, você fala da placa. Eu vou fazer pergunta de... Sim, vamos lá. De jegão de burro aqui, porque eu não sou desse ramo. Mas, vamos lá. Não tem o risco do cara, sei lá, colocar a placa do caminhão dele e o modelo... Não, não tem como, né? Porque o modelo está registrado com a placa. É, não tem jeito. É mesmo. É impossível o modelo não estar correto. Que coisa. A não ser que a placa não for... Não, não. Ou então, se o cara fez alguma alteração que tirou do original. Vamos dizer, ah... Mágica não existe. Sei lá. Eu não sei o nome de peça de caminhão, mas antigamente falavam, ah, o cara tem um motor de carro comum com radiador e aí tirou, colocou outro tipo de coisa. Isso é um grande ponto. Aí não tem jeito, né? Aí não tem jeito. O que a gente vai buscar são as peças originais daquele veículo. E você falou o negócio de diversas marcas. Sim. Por exemplo, ah, um caminhão da Ford. Sim. Não é só peça Ford? Não. Hoje você tem, assim, o mercado de reposição... Não, vamos lá. É bacana esse. Bacana até para ilustrar. Eu achei que era só, tipo, ah, o caminhão da Ford é só da Ford. Não é isso. Hoje em dia, por exemplo, a gente trabalha com mais de 300 marcas. Ah. E o mercado de reposição, você tem hoje empresas que possuem apenas peças para reposição. Ela tem uma marca própria. Ah. São N, eu não vou citar aqui, mas são N marcas que só atuam no mercado de reposição com a marca dela. Entendi. Que é compatível com os veículos atuais. De acordo com o mesmo modelo. De acordo com o mesmo modelo. Encaixa no mesmo lugar. Exatamente. Parafuso entra. Parafuso entra. E aí você tem peças com, vamos falar assim, uma qualidade maior. Que são as genuínas, originais. E você tem as marcas premium, hoje em dia, muito difundido no mercado, de marcas top, mas não originais. Entendi. Que você pode estar utilizando no veículo sem problema. Muito legal. Eu não, de verdade, eu não vou falar. Fico curioso, assim, eu não sou do meio, né, do mundo do caminhoneiro. Mas como consumidor final, se tivesse, né, um serviço nesse... Porque eu brinquei com você. O retrovisor do meu carro, eu bati o carro outro dia, tem um raio de uma peça lá, que você liga para os lugares, ah, mas é o GLX ou o 2.0? Eu falo, mas é a lâmpada. Ah, não, é que a lâmpada do GLX é diferente da do não sei o quê. Você fica louco. E aí você... O meu está lá com o pendurado, filma, coisa horrorosa. E aí você, como dono do veículo, você não tem esse conhecimento, né? Não, e às vezes é o mecânico. Tem o mecânico, exatamente. Então, assim, a gente está agregando exatamente essa inteligência por trás do processo. Muito legal. Isso agiliza muito, né? É o que eu falei, o tempo de veículo parado, a ineficiência que você tem. Tanto no procurar a peça e receber a peça. Porque muitas vezes a loja lá de esquina que a gente fala, do bairro, ela fala, legal, achei a peça, só que vai demorar dois, três dias para receber. Eu tive uma peça, de verdade, isso que você está falando, eu tenho um Citroën. Tinha uma borracha do vidro, um negócio super assim, um pedaço de borracha desse tamanho assim. Aí eu fui aqui, fui lá, não tinha lugar nenhum. Fui na Citroën. Citroën eu falei, eu tenho. Custa, sério. Custava caro pra caramba, quase 200 mãos, um pedaço de borracha, você faz assim, né? Aí comprei o raio da borracha. Demorou 45 dias. O cara falou, vai demorar? Eu não sei, eu falei, mas por que não? Porque isso vem de Jaú e que, sei lá, eu falei, mas não dá pra trazer amanhã, não? Porque depende do lote, 45 dias pra entregar um pedaço de borracha assim, ó. Você é louco. Imagina um caminhoneiro ficar 40 dias com o caminhão parado. Não tem como. Não põe comida na geladeira, não tem como. Você é louco. Então é aí que é o impacto. Que legal. E a gente, eu acho que assim, o mais legal de estar aqui com vocês, é que a gente está vindo pra Osasco. A gente acabou de mudar, sábado, agora. E a gente está trazendo a estrutura da Gringo. Isso, da Gringo pra cá. Então a gente vai, na verdade a história nossa, dos sócios e minha, está muito relacionada com a cidade. E a gente trabalhou, inclusive eu trabalhei, é incrível falar isso, eu trabalhei aqui ao lado, cruzando aqui a rua, na Mérito, por muito tempo. Conta essa história. Antiga Braseixos. Então assim... Eu ia perguntar justamente assim, tá bom. Vocês vão resolver a dor de muito caminhoneiro, de muito mecânico. Vocês vão ajudar um monte de gente. De onde? Que maçã que caiu na sua cabeça, igual o Newton lá, né? Pra falar da gravidade, a ideia da gravidade. Você imagina quanto tempo ele estava pensando... Pra cair o raio da maçã na cabeça. De onde veio? Qual maçã que caiu na sua cabeça, na cabeça dos seus sócios, Exatamente. Pra surgir essa ideia. A gente, na verdade, depois, então eu tive mais de 10 anos aqui trabalhando, junto com dois sócios meus que trabalhavam comigo também. Na Mérito. Na Mérito aqui. Que enfrente a TV aqui. Que enfrente a Conectiv. É assim, é o destino. E aí, a gente pegou muita experiência ao longo do tempo na indústria. Tá. E a indústria, ela é um elo dessa cadeia. A Mérito produz peças. Produz as peças. E essas peças são vendidas para distribuidores. Tá. E esses distribuidores para o mercado em geral. Tanto para a frota, quanto para o próprio varejo, que a gente chama, as lojas. Como também, às vezes, para o usuário final, autônomo, dependendo do tamanho desse distribuidor. Então, a gente participou muito intensamente do primeiro elo da cadeia. E é o elo onde você tem a inteligência do negócio. Onde você tem... É de lá que sai toda a parte técnica dos produtos. E a gente conseguiu, ao longo do tempo, aprender muito com isso. E aí, chegou o momento. E aí, veio junto com essa, infelizmente, com essa pandemia, né? Nossa. Que acometeu a todos aí, o mundo todo. Exatamente esse novo normal. Qual que é o novo normal? Exatamente a gente está comprando as coisas pela internet. Só que a peça de caminhão é muito complicada, como a gente acabou de falar. Porque, para aquele modelo, só serve aquela bomba. Não adianta você anunciar uma bomba genérica. Você vai precisar de alguma coisa específica. Então, a gente entendeu que era a hora da gente poder contribuir com isso. E aí, a gente decidiu tocar esse projeto. A gente está há um ano na estrada aí, né? Vocês estão na Meritor ainda? Não, não. A gente faz um ano que a gente se desligou. Saíram para cuidar da empresa. Para cuidar da empresa. E hoje, a gente já está vindo, inclusive, com mais uma atualização, com um site mais robusto. Primeiro de setembro, a gente vai estar lançando isso para o mercado novamente. Mas, assim, é já com uma experiência muito bacana. Mas já está girando. Já está girando. Isso, se o cara entrar lá agora, ele já... Gente, por favor, usem e abusem da gente, tá? Tá, não é. Não, não, já funcionando... Mas é uma lógica... É assim, vocês têm uma revenda de peças para motores e caminhões. Para-choque, para-choque. Legal. Mas tem uma lógica de startup nisso aí, né? Tem aquela lógica moderna, tem uma pegada. Que eu falo que é o grande pulo do gato, do momento, é você usar a tecnologia para resolver um problema que já existe, ou para encurtar uma distância, ou para facilitar algum tipo de serviço. Tem um monte de gente que fica tentando reinventar a roda. Vocês não reinventaram. Vocês pegaram, peraí, é essa dinâmica aqui... E vamos agregar isso numa solução integrada. Muito legal. É isso que a gente está fazendo. E aí você fala de startups, que é bastante interessante. A gente, como startup, toda a nossa parte logística é feita hoje por dois parceiros que são startups. Que fazem todo esse processo de entrega rápida que a gente tem. Então, assim, é muito interessante quando o pessoal gosta de falar do ecossistema, você vê como uma coisa vai encaixando com a outra. São soluções disponíveis no mercado que você, como startup, você tem que estar atento para poder integrar a uma solução única para o seu cliente, para curar aquela dor que ele está sentindo. Muito é, porque também não adiantava o cara achar a peça e encomendar com você, tem que contratar uma outra para ir buscar a peça. E aí, no meio do caminho, tem que monitorar, porque tem peça de caminhão que custa o preço de um carro, né? Ah, rapaz. Não, estou falando, estamos no Brasil. Infelizmente, tem que se pensar, fazer o acompanhamento dessa peça, segurança. É muito legal, cara. O conceito é muito legal, de verdade. O fato de você colocar pela placa, que até pelo Renavan fica aquele negócio, puta, onde é que está o documento? Tem que achar. É, tem que achar onde é que está, dependendo da graxa que estiver ali, não acha nunca mais. Muito legal. Sim. Você falou que vocês estão chegando em Osasco e tal. Vocês têm um CD, um centro de distribuição? Como que funciona isso? Porque você está trazendo, vamos dizer, o escritório, as vendas. Exato, exato. Mas você tem um CD em Osasco também? E o que a gente faz? Então, acho que esse aí é o outro modelo que a gente está trazendo para o mercado. A gente não trabalha, a gente tem um estoque muito reduzido. A gente não trabalha com o estoque próprio. A gente trabalha com o estoque disponível no mercado. O grande X dessa questão é como você faz a integração desses estoques que você tem. E olha, posso dizer... Com parceiros. Por isso que eu falo, hoje a gente tem qualquer peça. Tá. Com todos esses parceiros e resultando em uma entrega única para aquele cliente. Porque muitas vezes, imagina o seguinte, você tem um distribuidor que ele é específico de borracha. Você deu o exemplo de borracha. Você só tem itens de borracha. Mas quebrou também, você precisa trocar o filtro. E quebrou também alguma peça do câmbio. Fazer um em cada um... Sabe o que vai acontecer? Você vai ter que procurar três ou quatro lojas distintos. Então, os distribuidores, de certa maneira, não são seus concorrentes. São seus parceiros. Quanto mais tiver, melhor para todo mundo. Exatamente. Que legal. O que a gente está fazendo? Integrando esse estoque que você imagina que está na nuvem... Virtual aí. Virtual e trazendo para solucionar um problema específico para o cliente. Muito, muito... É, exatamente isso. Muito interessante e a solução do problema, né? Entregando já na ponta a peça... Você falou quatro horas na Grande São Paulo. Sim. Mas vocês só estão fazendo o Grande São Paulo? Por enquanto, né? O projeto... A gente está consolidando, então, a plataforma. Então, a gente está com esse movimento... Só, fala só. Grande São Paulo... São 60 quilômetros. Pessoal, nós estamos falando... 25 milhões de pessoas... É, acho que nesses 60 quilômetros nós estamos falando de 25 milhões. Exatamente. 25 milhões e você deve ter hoje rodando uma frota em torno de 15% a 18%. Então, assim, é muita coisa. Muita coisa. Muita coisa. Só que a gente não para aqui. É, a ideia é a gente expandir essa experiência para outras cidades importantes. Primeiro, do estado de São Paulo, a gente vai para o interior. Também com o mesmo conceito e também integrando os estoques disponíveis nessas regiões. Ah! Para você poder atender rápido. E amanhã você ir para outros estados com parceiros. Mas se o cara tiver... Vamos lá, o cara quebrou o caminhão dele lá no Acre. Sim. Você não entrega em quatro horas, nem lógico que não. Exato. Mas você entrega? Entregamos. Ah, não. Então não é aqui. Vocês estão vendendo já para o Brasil inteiro. Não, Brasil inteiro. Eu vou te contar... Só quatro horas que é grande São Paulo. Exatamente. Ah, tá. Eu achei que era... A ideia... Que não estava vendendo ainda para lugar nenhum. Não. E a ideia nossa é expandir. E hoje, até, tem uma experiência bacana para a gente falar. A gente exporta também, tá? A gente já exportou para o Panamá, Estados Unidos. E outro dia, a gente recebeu um pedido de Papua Nova Guiné. Entregamos. Demorou 19 dias. Bom, Papua Nova Guiné, dependendo, demora mais do que isso. Você falou do Acre. Dependendo da região do Acre, às vezes demora mais para chegar a peça lá. Então, assim, e por que disso? Porque essas pessoas buscaram... E aí não é mais do país dela, mas no mundo todo, aquela peça não encontraram. Encontraram só no nosso site no Brasil. Então, você imagina o impacto que a gente tem hoje nesse mercado, que está cada vez mais se consolidando, que é o mercado de e-commerce, que através da venda... Que loucura! Papua Nova Guiné. Papua Nova Guiné. Que... E nós temos um depoimento muito bacana, inclusive no nosso Facebook, da primeira venda que a gente fez para o Panamá. Onde o cliente falou exatamente isso. Tem lá um espanholzinho, dá para entender bem. Ele falou exatamente isso. Ele falou, eu busquei essa peça no mundo todo. Europa, Estados Unidos, não achei, eu só achei na Grígo. Cara, você não sabe o que você está falando para a gente. Rapaz... É para isso que a gente está aqui. Que legal! Quando a gente fala de motor diesel e tal, a gente está falando... E a gente falou muito aqui de caminhão, mas ônibus também, por exemplo? Sim, sim, sim. Esses ônibus... Ônibus de linha, assim, normal... Aliás, eu não sei nem se a gente pode entrar um pouco aí num projeto muito bacana que a gente está desenvolvendo para a cidade. E aí até agradecer a oportunidade aí que a gente protocolou uma carta de intenção, que era exatamente para resgatar os dois ônibus de dois andares que existem na cidade. Os dois andares estão parados há muito tempo, eles operaram na década de 90. Eu sei, eu sei. Então, é que o Flávio não está aqui, que é meu sócio, o Zasquias. Vocês querem fazer o que com esses ônibus? Nós vamos restaurar esses ônibus. Não, você não vai. Se você fizer isso, dá mal aqui. Se você fizer, você vai ganhar um ano de publicidade de graça na TV. Olha, eu vou fazer questão de estar com você no lançamento desse ônibus. Estão apaixonados por eles. Eles estão ali na... Os dois estão na CMTO sucateados. Sucateados assim, porque faz muito tempo que está parado lá. Não, estão mesmo, coitado. Não, eu já fui ali, eu já fui ali, tirei foto, mandei para amigos meus, secretários. Meu, não tem como pôr esse negócio para rodar, porque é sensacional. E a resposta, é que você está linkando aqui, me ajudou. A resposta do cara foi eu, disse, não sei nem como é que faz, como é que põe peça. É, é essa. Exatamente. Só para entender, porque eu me empolguei e acabei atrapalhando a comunicação. Não sei se vocês lembram, se der para a nossa equipe colocar na edição aqui, por cima da minha fala, na década lá de 90, colocou para circular ônibus de dois andares daquele que tem em Nova York, em tudo quanto é cidade, para turismo. E tinha um projeto que colocava a garotada em cima desses ônibus e percorria, ó, aqui é o museu, o museu é o chalé brícola, explicava, passava aqui. Tinha uma função educacional que era muito legal. Esses ônibus, em um determinado momento, devem ter quebrado, encostou, ficou e está lá. O projeto foi esquecido. A lataria está legal, acho que a mecânica é que não deve ter mais nada, assim. E vocês, mas já está em andamento isso? Isso, a gente já colocou a carta de intenção. Aonde vocês protocolaram isso? Protocolamos na Secretaria de Inovação e Desenvolvimento Econômico. Lá com o Gerson? O Gerson. Isso, Adriana, o Hamilton, olha lá, olha a foto aí. Olha só, acharam o bicho, é esse aí. Meu Deus, obrigado produção aí, toda a equipe comandada pelo Gabriel Campos. Obrigado, muito bom. Esse é o ônibus, vocês vão restaurar ele inteiro? Restaurar esse ônibus inteiro. E a ideia, o que que é? É chamar realmente as empresas para participar desse projeto, né? A gente entraria com todo o desenvolvimento, tanto do cronograma, da restauração. Olha ele lá, que bonito. E todas as peças e a gente vai buscar junto com a prefeitura parceiros para a gente poder botar esse sonho aí para rodar. É mais um sonho aí que tem que rodar. O que precisar, olha, qualquer empresa que ajudar nesse projeto aí, que você dê peça, mão de obra, não sei o que, nós vamos dar publicidade de graça aqui. Que legal, cara. Porque eu acho sensacional, evidentemente que tem que fazer um estudo hoje, onde pode passar, onde não pode, porque a fiação, as empresas de telecom hoje em dia passam muito fibra para lá e para cá, mas de criar um roteiro é genial, meu. Não é possível. E você sabe que... Como esse mundo é... Eu sou apaixonado por esses ônibus. E você sabe que... Pintaram de vermelho na época porque era do PT, né? O governo era do PT, tem que pintar as cores da cidade agora, não pode deixar vermelho, né? Não, e vão adesivar esse ônibus inteiro, vai ficar muito bonito. E assim, você sabe, esse brilho nos olhos que eu estou vendo o seu... Não, está super convidado lá no primeiro dia. Não, está super convidado. E esse brilho nos olhos que eu estou vendo aqui na sua cara, foi exatamente o que eu vi com o meu sócio, o Flávio, que é o Zaskense. E ele andou nesses veículos. Pô, eu nunca vi. Quando garoto... Não sei se era garoto ou tal, isso era a década de 90. Acho que ele tinha acabado de nascer. Quem é o seu sócio? É o Flávio Farias. O Flávio. Quantos anos ele tem hoje? Hoje ele está com 41, 42. Ele pegou, ele falou, eu andei... Ele pegou, ele pegou. Eu já era mais velho do que ele, eu já era adulto, então não peguei. Não era a minha fase de escola, por isso que eu não peguei. E ele ficou maravilhado. Quando falaram desses veículos, a gente falou, a gente vai fazer de tudo para restaurar e para colocar eles no ar de novo. E como você falou, né? Resgatar a história, acho que isso é muito importante. Falta muita história nesse país, né? E a história aqui, a gente está falando muito de Osasco, 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 evidente, a TV está em Osasco, a sede, a Grigo agora está em Osasco. Então, mas é a região. Esse é um projeto, e falando, né, focando em Osasco, a molecada hoje em dia não sabe que o primeiro voo da América Latina aconteceu em Osasco, aqui na Avenida João Batista. Não sabe o que o chalé brícola é, o que ele representa. O que o cara que estava lá, um tal de Dimitri Sanson de Lavoie, eu não sei se eu falei com o sotaque certo francês, que ele é o cara que criou a transmissão de câmbio para o Henry Ford. A patente é dele. Então, tem algumas coisas que nós temos na história aqui que não estão sendo contadas. Ah, eu não gosto de falar culpa, eu só gosto de pôr culpa em quem não tenta fazer alguma coisa. Então, se até agora não fez, vamos fazer agora e conte com a ajuda da gente, da Conectivinha, que é um empresário chegando na cidade com esse tesão de fazer a coisa acontecer. Cara, muito, muito legal. Estou empolgadíssimo aqui, o papo vai ficar pé de pizza hoje, nós vamos emendar essa conversa aqui até duas horas da manhã. Meu, estou muito animado. E você vê, cara, é resgatar esse orgulho, né? Você está contando a história de pessoas brasileiras que impactaram a humanidade e que nasceram aqui e que se criaram aqui. Então, assim, são exemplos para espelhar a sociedade. Muito legal. Eu acho que é aí que nós estamos caminhando. Show de bola, cara. Eu estou, de verdade, primeiro prazer em te conhecer. É o prazer. Eu acho que é sempre bacana. Batei no papo hoje, assim, conhecendo, a gente já... Não parece que a gente se conhece. E eu falo assim, a gente já trouxe aqui mega empresários, a gente já trouxe aqui o cara que tem uma lojinha e tal, porque o empreendedorismo não tem tamanho. Empreendedorismo não tem tamanho. Ele estava lá estável numa empresa ganhando a grana dele, já devia estar perto de aposentar. Ele largou tudo e falou assim, não, eu quero fazer mais. O empreendedor está no sangue e a gente tem que valorizar, tem que dar espaço, tem que mostrar na mídia, tem que ajudar, o poder público tem que ajudar. Que nem agora tem o secretário, o Gerson Pessoa, o Hamilton, que é o adjunto lá. Tem que pegar esses caras e dar as mãos junto com os empresários para continuar esse sucesso. A gente fala de Osasco, mas a gente pode falar aqui de Barueria, a gente pode falar de Santana, de Parnaíba, Jandira, São Roque. Todas as cidades da nossa região estão num momento muito importante. Esquece Vale do Silício, irmão. É aqui, é a nossa pegada aqui, a nossa região está bombando. Por quê? Porque está juntando o poder público, fazendo o seu trampo e não faz mais do que obrigação, tem que fazer, mas a gente tem que puxar a orelha se não fizer. E os empreendedores acreditando aqui. Então, estou muito feliz. Parabéns, cara. Muito legal te conhecer, Luiz. Vamos reforçar, então. O site já está no ar, o aplicativo também dá para baixar. Pode baixar no... Play Store. Como que é? Não, Play Store não é como que é? Gente, agora eu preciso da ajuda de vocês. Nós estamos velhos, velha desgraça falando em tecnologia. No Orkut. No Orkut. Tem página no Orkut. Você sabe que a gente acabou de lançar a página no Orkut. Página no Orkut, nós somos velhos, é assim, entendeu? Fala o seu Orkut aí também, tem no Facebook? Tem Facebook, Peça Grigol. Tanto no Facebook... Peça Grigol, né? Isso. Sem o Cedilha. Sem o Cedilha. O Instagram, YouTube, a gente já está em todas as mídias, tá? Tem a página. E lógico, uma das coisas que você percebe que é uma onda que também não tem volta, nós também atendemos via WhatsApp. Ah, eu ia falar isso, né? Porque hoje, hoje, quem não está no WhatsApp não está na onda. Então, a gente já também atua com o WhatsApp. Pelo Zap Zap mesmo? O cara entra lá, coloca... Zap Zap, entra lá. É até legal, porque às vezes o cara manda uma foto, ele tem alguma dúvida técnica, a gente já resolve na hora, através do nosso WhatsApp, que é o... Posso falar? Deve. 11-98-307-3000. Muito bom. Estou muito feliz de ter conhecido mais um grande empreendedor aqui, que acredita na nossa região. Parabéns, muito sucesso. Esse sucesso já veio e ele vai continuar cada vez maior. Parabéns. Conte com a Conectivir, viu? Ah, eu vou estar sempre disponível, quando vocês puderem dar um tempinho para a gente, e trocar essa ideia. E acho que mais que isso, o importante aqui é incentivar todos vocês que estão nos ouvindo, que sim, existe uma solução, tem uma saída, esse país consegue progredir através do quê? Meu, educação, através da capacitação. A gente precisa cada vez mais investir nisso. É isso que vai levar a gente para o outro nível. E a gente está aqui fazendo o nosso trabalhinho de formiga, tentando dar uma contribuição pequena, mas tentando impactar o maior número possível de pessoas aí que estão nos ouvindo. E, ó, contem com a gente, vocês da Conectivir, muito legal. Vocês aí que precisam de peça, contem com a gente. Ou trocar ideias. Cara, a gente está super disponível. Tem alguma ideia atrás para a gente, a gente conversa também. Show de bola. Parabéns mais uma vez. Muito obrigado. A gente finaliza por... Agora nós vamos para a pizza, né? Vamos pedir a pizza agora. A gente finaliza mais um programa aqui. Voltamos no próximo Estúdio Aberto para vocês. Continuem conectados na Conectivir. Valeu! A gente finaliza mais um programa aqui. Obrigado.